Os desafios da agricultura brasileira para o século XXI foi o tema de uma reunião especial que aconteceu nesta terça-feira na sede da Sociedade Rural Brasileira em São Paulo. Mais de 150 importantes representantes do agronegócio estiveram presentes no encontro para ouvir o discurso do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre a importância do agronegócio em um cenário pós-pandemia que foi seguido da guerra entre Rússia e Ucrânia. Com a ameaça da fome que circula pelo mundo, Mourão valorizou a responsabilidade do Brasil na produção de alimentos e disse que o país precisa investir em infraestrutura e segurança jurídica para melhorar as condições de trabalho dos produtores. Nós temos uma carga tributária muito acima daquilo que um país da nossa natureza, um país de renda média, e aí eu lembro que nós estamos marcando o passo na renda média desde os anos 80 do século passado, nós temos um terço do nosso PIB de imposto que a gente paga, e isso é um peso em cima de quem investe, trabalha em produtos. Precisamos reorganizar o sistema tributário. Também estiveram presentes no encontro o ex-ministro da Agricultura e coordenador do FGV Agro, Roberto Rodrigues, e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. O vice-presidente terminou dizendo que fora da democracia não há caminho, e que não importa quem seja eleito, o mandato não pertence aos políticos, e sim a quem os elege. E que o próximo governo precisa ser reformista, inspirador, agregador e facilitador do agronegócio. De dar asas para que cada vez mais o nosso agronegócio seja um grande provedor, não só de alimentos para o nosso país, como nós somos hoje de alimentos para o restante do mundo.